Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma videoaula de arte. Eu sou a professora Camila Manfinato e vou ajudar você nesta jornada e neste momento nós estamos falando sobre dança. É, nós falamos sobre dança e emoção no vídeo passado. E neste vídeo a gente vai falar sobre alguns grandes nomes da dança e também temos uma proposta bem legal para você. Na dança nós temos grandes nomes que nós dançarinos, coreógrafos e até mesmo os admiradores dessa arte reverenciamos. Algumas dessas pessoas de nomes internacionais são Isadora Duncan, Marta Graham, Mikhail Beresnikov, Nouriel, Loire, Michael Jackson, sim, ele é um grande dançarino. Pina Bausch, Mas no Brasil nós também temos grandes nomes. No Brasil nós temos Ana Botafogo, Ivaldo Bertazzo, Mercedes Batista, Carlinhos de Jesus, e Ismael Ivo, que infelizmente morreu de Covid neste ano. Agora, um nome muito importante de um dançarino-coreógrafo que estudou a fundo o movimento e o corpo e o movimento no corpo dentro de um ritmo foi Rudolf Laban. Rudolf Laban era húngaro, ou seja, nasceu aonde moçadinha? Exatamente, na Hungria, e ele criou um instituto, instituto é tipo uma escola grande, mas essa escola, esse instituto só pesquisava esse tipo de ação, o movimento e o corpo dentro de um ritmo. Mas além dessas pesquisas muito interessantes que Rudolf Laban desenvolveu, uma principal e muito legal que é a proposta de hoje é uma pesquisa chamada dança coral. Nunca ouviu falar? Pois eu vou lhe explicar. Dança coral é uma técnica que é usada até hoje, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, no exterior, pelas maiores companhias de dança. Esse estilo é quando umas pessoas se juntam e se movimentam juntas numa coreografia simples. Entendem? Tipo isso. Nessa pesquisa do Rudolf Laban, o mais interessante é que tanto dançarinos quanto pessoas que não são dançarinos conseguem dançar juntos, repetindo os movimentos e entendendo o movimento simples. Quando eles juntam essas pessoas e esses movimentos, sai uma dança que é chamada de dança coral. E essas pessoas conseguem dançar de forma colaborativa. Agora é a nossa proposta para você é que você se transforme no coreógrafo. É! Você vai desenhar, vai escrever uma sequência de movimentos. Vai pensar, por exemplo, levanta um cotovelo, abre o braço, desce o braço. Tudo isso você vai anotando. Um embaixo do outro. Um movimento embaixo do outro. Aí você junta umas pessoas, pelo menos umas quatro pessoas, e faz um ditado da dança. Começa a ler o que você escreveu. Então, por exemplo, você vai ler. Levante o braço esquerdo. Ou levante o braço esquerdo, né? Levante o braço esquerdo. Chacoalhe a mão no ar. E você, tudo isso você tem que escrever. E fazer este ditado. E as pessoas que estão brincando com você, estão participando dessa proposta, tem que fechar o olho e ouvir o que você vai dizer. Será que vai rolar uma dança bem legal aí pra gente ver? Pois eu espero que sim. Manda pra gente esse vídeo dessa brincadeira que você fez aí na sua casa. Porque a gente tá esperando. Ah, nós professores aqui de arte também vamos fazer na sala de aula. Pois então, eu espero que a gente junte esses trabalhos e fique um negócio bem legal. Um beijo e até a próxima aula.